Bom dia, meus amores! Sejam todos muito bem-vindos aqui no Rotina da Sandroca. Hoje é quinta-feira, hoje é fogo da Elielda e eu vou aproveitar pra limpar o quintal. Vou mostrar pra vocês como tá uma sujeira só. Não é nem porque a gente deixou ficar sujo tanto, é porque veio a festa junina, terminou as chuvas e não tinha como a gente fazer a capina e ela voltou a trabalhar. Então, nossa vida tá muito corrida, mas hoje vou aproveitar o máximo pra gente limpar o quintal. Olha a Nina aqui, olha a Elielda, ainda tá no ritmo da festa junina. Chapéu de palha, botinha, epa, ainda tá sambando a bichinha. Aqui, gente, quer dizer que tá precisando de uma reforma, ele tá aqui, muita chuva. Essa plantinha aqui, o Zeus quebrou, atrás de gato, aqui tá tudo muito bagunçado, gente, ó. Tá arrumadinho, mas aqui, ó. Aqui são latas que a gente tá machucando, foi o que sobrou do arraial. E a gente vai machucar pra poder vender. Ali tem mais latas, aqui, ó. Eu tô fazendo algumas mudas. Tá muito cheio de matos, gente. Ali, ó. Aqui minhas plantinhas. Vai tudo ser reformado. E o sol aqui tá tinindo. Mostra uma coisa pra vocês. Eu plantei, eu fiz essa muda aqui. A mesma dessa muda, eu fiz essa. E olha o que é que nasceu, uma flor do deserto branca. E eu não entendo porque que diz que flor do deserto gosta do sol. Mas as minhas, na hora que pega sol, fica murcha. Olha que cor, essa rosa menina. Que coisa mais linda. Ela, tem hora que ela fica rosa, tem hora que ela fica salmão. Olha essa florzinha fofa, mãe. Então, só aqui, ó, gente. Aqui são minhas plantas. Aqui, rabo de macaque. Eu sou apaixonada, mas nunca me deu flor. Ali a Eliana tá limpando. A casa dos Deus. Aqui tudo vai ser limpo, gente. Aqui era palmeira. E ela já tá começando a limpar, ó. Pede de... Como é o nome? Cajarana, né, Leuda? E aqui, gente. Daqui são adubos. São resíduos. Esses pés de coco. Esses coisas assim do coco, ó. Eu jogo aqui. E a minhoca, aquelas gônomo. Deixa eu ver se eu acho aqui. É um boazinho. Um bichinho que... Ó, gente. Aqui é a casinha desses boazinhos. Aqui a gente chama boazinho. Mas o nome é gômonos. 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 Eles são essas bichinhas. São elas que fazem esses adubos aqui, ó. É onde a gente vai jogando aqui. Mas tem que jogar água também. E papelão. Porque eles gostam da serulosa. E assim. Essa é a visão do nosso quintal. Olha essa é a de babosa. Coisa mais linda. Cajarana. Pra quem não conhece. É isso daqui, gente, ó. Olha que coisa linda. Essa aqui tá sendo plantada. Foi plantada num balde. Numa panela, na verdade. Vamos ver aqui. Minhas rosas dos desertos. Essa daqui. Quem souber o resultado dessa. Ela não abre essa florzinha. Fica só assim. Aí murcha. E fica assim, ó, gente. Eu já coloquei um fertilizante. Mas não tô conseguindo ver essa florzinha dela aberta. Quem souber, me coloca aí nos comentários. E eu vou sair do sol porque eu tô muito cansada. Então, gente. Essa é a visão do meu quintal. O principal aqui é porque... Aqui era um alpendre e caiu. Minha bicicleta tá aqui pendurada porque eu não tenho como arrumar agora ela, né? Mas vai ficar bem bonitinho. Vocês vão ver. Gente... Já é meio-dia. Olha, coitada da Eliuda. Quer ter chapéu maior, Eliuda? Aquele grandão não tem mais, não? Que grandão? Um quintutinho. Não. Gente, ó a casinha dos cachorros. Ficou ótimo porque... Olha como tá ficando lindo. Isso daqui tudo vai virar adubo, gente. É o resto da palmeira. Essa parte aqui. Já tem bastante coisa limpa. O negócio aqui solta muito quente. Olha, pessoal. Essa parte aqui é pra mim... A Eliuda tá tirando, escavando assim. Que é pra poder tirar os adubos pra mim colocar nas plantas. Misturar com os outros minerais que é o resto do carvão também. E a gente coloca, tá? Aqui a Eliuda colocou a mesa lá no quintal, já na sombra, pra mim ir botando adubo nas plantas, né? Porque tinha algumas que eu tive que fazer mudas. Esse já, perdão, já era a Eliuda, derrubou. Caiu todas as plantas. Olha aí na mesa como é que tá. E a gente vai fazer essa manutenção nas plantinhas, né? E depois vamos aguar. No final eu vou mostrar pra vocês como vai ficar bacana. Antes que eu esqueça, pessoal, deixa o seu like, comente, compartilhe. Tá? Se vocês souberem o nome de alguma dessas plantas, por favor, coloquem aí nos comentários, tá certo? E não esqueça de ir lá no Chimenez Ateliê, que ontem eu coloquei vídeo novo, tá? O cabelo tá sanhadíssimo. E estou morta de cansada. Mas amanhã é um novo dia. Sabe o que é isso aqui? Manjericão. É. Pé de manjericão. E aí Tchau.